Boa noite, põe-me. 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 O que é eu estou aqui? Eu estou aqui. O que é esse papo? Eu estou aqui. O que é você? Tudo bem. Eu estou tudo bem. Nós nós somos tudo bem. Então, é isso aí. Nós estamos aqui, perguntando para responder. Sim, papo, obrigado a você. Nós estamos aqui. Isto é que é que você já sabe, mas você pode falar. Como você coloca minha primeira biografia? Bem, eu posso falar sobre isso minha vida. Bom, o que é que nós vamos falar sobre nós? Isso é que nós vamos falar do nosso tempo! Depois de Atención, nós vamos também fazer o que é que nós vamos falar sobre isso. Quando nós vamos falar sobre nós, nós estamos no primeiro em Kisangani, nós vamos nos Angeles, Na Rive Gauche, na 1945, e, bem, eu, 45 anos de guerra, hein? Bem, a Lerwande, na Zouaki, a Maman Zouaki, a Zem Nangaê, e, na Boutami. E, apre, bom, todos os anos da família, a Boutami 9, 7 garçons, 2 filhos. E, Cê é que a Maman themselves drought, doucei. Cê é que fantastico öğreni월amente, za ne graciais-nanois, e têtes nuncaiew, desfant Marine發aba. Cê é o originally a Maman. A Gaza IIIem dada família. T Vem correrんだ T Eu não sei se que a gente trabalha? E há muitos anos, eu trabalho e eu trabalho e ainda não sei se que uma família. Mas pai, como é que você precisa de uma imagem que você sempre tenha um doido? Você tem um doido ou você que você trabalha com a trabalho? Bem, eu não sei se que há um pouco. Eu tenho uma Sônia-Sônia-Mouko e a Amicae. Eu sou um dos frais com o convosco. Eu tenho uma Sônia-Sônia-Sônia e uma Sônia-Sônia para dar dança e tudo isso. Então, eu mesmo, agora, quando o marrião estava seu marido, então, em um grupo da gente, em um grupo, na gente jácou, eu falei tudo, aqui está tudo bem. Então, meu nome é a todos os bandidos desde hoje, eu o o classe, o classe na escola, o rivalidade, o aténé. Sim, a gente vai lá. Então, eu estou aqui no colégio, no atenei. Então, eu estou aqui no cinema no nível de hotel. Zambique? Não. Zahir Palace. Zahir Palace, sim. Aqui. Ita é a genua fina. Então, eles falam para o meu filho, o garoto está atenei, o garoto está atenei. O garoto está atenei e a Kunst llegando até o colégio. Então, pois eu acho, ele tem que pagar no colégio. O garoto está vendido. Os garoto entendem que na colégio que olhas falhas. Associação, aàore, associação, os equipes, classe. Então, o chocolate é vendido. Até mesmo assim. Não é como você não sabe se fazer com todos os meus irmãos. Como eu não sei lá. Então, eu tenho que dizer que eu estou aqui. Eu prefiro me esquecer de me esquecer. Eu prefiro me esquecer de me esquecer de me esquecer. Eu prefiro que você tenha gostado. Obrigado por ter a oportunidade de se mostrar. Eu estou aqui. Obrigado por muito. pincel na patrona dentro de gipoto e passou de limbo kawana nego zaka paci parce que um onima침�ueva zo bazona porte ou base a como na parts e passe a colia maco ambeli tudo en que é passe don't que presso a bonte sou juliata o consefobre na mama hivana donker e fo ao zaka na dificuldade Obrigado Eu gostei de todos vocês. Mão eu, família. Eu vi o Koko e o Moissinahý, todos eles tipo. Mas o meu pai. Sabe a equipes, qual é a equipes de Aki Sangani? A equipes de Aki Sangani é a equipes de Elvesia. Elvesia fin. Oana conheceu a equipes de bem, Ele gostou do futebol, mas antes... Ouviria saiba mais ouveu a equipes. Então, onde está a equipe da Minen? Então, aqui está a equipe da Elvesia, um incendio. Então, a Elvesia é uma equipe de segurança. E a Suisse. Então, aqui está em São Gani, e a equipe da Elvesia, um incendio. E a gente já viu a bandar na cidade. A bandar na cidade, a 16 anos. Então, a história é bizarra. Então, a bandar aqui, porque a gente já tinha uma classe, uma equipe que havia uma classe, então eles solicitavam uma grande coisa, que não era uma pessoa que era incassada. A gente já era capitã da equipe de incendios universitários, e eles se representavam na Cátera e na colégia. Mas antes de fazer o estado, eles não foram fechados. Mas quando eles foram fechados, eles foram fechados em uma equipe, eles foram fechados em um incendio de Nganga. Eles foram fechados em Kinshasa, eles foram fechados em um incendio que foram fechados em um incendio. Eles foram fechados em um incendio. Os capitais da sala de aula vinte e foram fechados no mercado. Eles foram fechados por casa, eles foram fechados em um vestido. Os capitais foram fechados em cada hora de vermelho. Eles foram fechados em um momento. Não, nós não conseguimos. Não, não conseguimos. Não, não conseguimos. Não, não conseguimos. Porque nós estamos fechados. A gente só diz que não tem como uma porta. Quando a gente vai lá, a gente vai lá. Porque a gente vai lá, ou vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. O que a gente vai lá? ... ... ... ... Eu sou de fazer isso, que eu sou de fazer isso aqui... Eu sou de fazer isso... Eu sou de fazer isso aqui... Eu sou de fazer isso aqui... Onde está o Stade, meu pai? O Stade de Lumumba... O Stade de Camombo é isso aí? Sim... Eu sou de escravidão, que é o Stade de Lumumba... Ah! Você não pode fazer isso aqui... Eles são de Stade... Os senhores... Onde está o meu pai? Aqui é o número 10... Sim, é o número 10, então 8. Mas os 10, agora o grande futebol, se vê no Béta, o Gônano, um grande jogador, a todo mundo que vai vir com a Gônano, ele é o Florentino, e se vê no Béta, que é o Béta, que é o Béta, que é o Béta, que é o 9, é o 10. Mas aí, você continua. Você faz um movimento, bar, e, todo mundo. Você continua na zona da manhã, você vai se fazer com a cor e o Zolinho. Você vai fazer 5, 10 minutos, até 5, 10 minutos, até 5 minutos, até 6 minutos, Uma pessoa que costumava tudo, Estevam sempre nos espelhassem ter pessoas. Quando ele estava com o Stan Kliêm, o Stan Kliêm, Nós falavíamos isso, Então, quando ele faz isso, nós fazemos duas novas 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 novas. porque eu deslizzo, deslizzo, deslizzo. Você tem que sharma? Sim, é um baleco, você vai com esse aqui? Você vai com o que você faz a bom o que você faz. É um baleco, Eu só estem, eu só um baleco, eu deslizzo de trump. a gente está a pasando porque eu pronto a gente encontra aqui na Bita que na Isangane então vamos continuar aqui então você tem equipado a gente que realmente não saía de casa? Não, eu tenho equipado a gente que tem 6 vezes Então isso é uma equipe quebra que não era uma gente que esses incendios Então eu vou ficar na Ressinque mas Ressinque vai para vir aqui Então vamos trazer aqui esse grupo e aí é uma equipe de seus irmãos. A gente só levou para trazer nossa equipe de seus irmãos, porque esses tantos anos, vocês têm mais que seus irmãos eles estão sem irmãos. Nós somos a primeira cidade, a equipe de seus irmãos, Nós somos os irmãos nos irmãos e outros. Mas quando estamos na escola, nós temos ficado para trabalhar em uma equipe de seus irmãos. Então eles estão lá em collecting. Mas os irmãos lá, nós ficamos aqui depois. O Malekesa? O Malekesa é o Sporting, a equipe é o meu irmão. A segunda equipe é o Racing. O Sporting. O Malekesa depois, a equipe depois. Mas antes, eles tinham incendio. Eles tinham o Racing. Obrigado. O Malekesa é a seleção em 1962. A equipe é a seleção local. Em cada província. Selecção local. A equipe é a seleção localizante, A equipe é o queremos. Agora, a equipe lá, para a comemoração da independência da Congó-se ao 60. Ora, eu sei que é isso. Com a seleção de Cinshasa, Bandaka, Mbujimay... A nossa praxis? Sou por aqui. A seleção de Cinshasa surgiu contra a Kinshasa. A Kinshasa e deixou pra sair do meu nois. Devemos. Bom, eu me lembro da todos eles que eu fiz contra o Kinshasa. aí no trono foi a mesma que não foi lá. Foi vírgula, tá bom, vamos lá, vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, na Provence Azako Anvijo Koma Kichasa Don Gai Nakomi Kichasa na Zombo na Lopana Izaka Lopana Koma Na Porto Aao Tekso Lerwan Bambi Loko Bagamazeto Sombi Loko Babilamba Tusa Alek Loko Zagina Basso Aviso Bako Kiran Spena Atene Banena Colata Fogo Falei que anaprofibanko Ancona Sombi Loko Nangai Tuzongi Tengi ... naック pressed Besher Oka Twitter ...to Zongo arekale ...to Zongo Nangani Bo slaimbi ...i melewa propoji ...i melewa propoji ...iki aqimi ...sahimali ...yemaliga rasqiaishima ... intermediate ...Aspangan ...ücklich Togo Aina ...beasta Soria ...siyashima Eu sempre falava para fazer isso. E eu falava que meu irmão levava pra fazer isso. Mas esse é um outro. Eu não sabia quando eu ia me ensinar. Porque eu não sabia. Eu sabia que meu irmão tinha me ensinado. Eu sabia que esses a eles olhavam. Eles não eram bons. Os pais eram mesmas. Das pessoas em pastores são as igrejas. Por isso, eles estavam loucos já. Os pais estavam fechados. Não é assim que a senhora a senhora vai sensibilizar a senhora. E então, a senhora vai estar com o tempo depois de começar a congê. Quem não vai acontecer? A senhora tem que conseguir. Porque a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. E como é que a guerra é? A senhora vai ficar com a senhora. A senhora vai se referir a senhora. A senhora vai se referir a senhora. A senhora vai ser mais bonita coisa. Isso é bom. A senhora vai vir a senhora. Você não vai conviver a senhora. Você não sabe, isso acontece no bato. Nós que vamos produzir o bato, nós ficará no bato, estáopsis no bato, não tem a coisa, muito bem. Você pega isso e você entra o bato, e que também entra não morrer. Você não vai voltar no bato.. Sim, é que tem que colocar tudo. É que tem que colocar tudo. Não, tem que colocar tudo. um O pessoal aqui falou sobre a história, mesmo que ela falou, que ela falou sobre isso, ela falou sobre isso, e ela falou sobre tira a mão. E igual, ela falou sobre isso. Você sabe que ela conhecia a gente. E como ela tem que comer isso aí? Eu quero comer isso aí... Quando ela está... Então eu quero comer? Porque ela vem. então o meu pai começou a dizer que o pai já já tentou. Foi que o pai, esse pai é como a família. Então agora ele acabou de fazer isso. Depois ele falou que o bandal não se colocou na casa. Então, o bandal e você vai vendida por isso. Então, eu compara o bandal, eu acho que o bandal não é? Tudo isso a partir e a bandal. Então se você puder... Bom, quando o meu pai não era, uma semana depois, ele não era para o grande-sércio, ele era para o grande-sércio. Agora ele era para fazer a classe, porque ele era em setembro. Ele era em setembro 12 de setembro 1962. Quando ele era em setembro? Sim, ele era em setembro. Ele era em setembro de classe. Ele era em setembro de classe, ele era em esperança. Ele era em setembro. Esses em setembro, Primeiro secundário. Vamos ao maisante. Vamos ao 1º secundário. Estamos comidos, é melhorar os pais, é melhorar, em todo momento. O tempo. O tempo para sempre... Na Pazuka, no temple... Nós tivemos muito eventos do dia no Brasil. o Jigar foi na bandal. O Charlie Toledo que é meu jogo no final de cinco anos... Na Cisangani... E a participación sobre o Imana, em Algarra, em Dering... E o que ele conquistou o IV 5 anos... Como ele foi�nado... Agora eles falaram que não, ele está na amenação... Ele foi uma equipe Imana... Eu falava, não, isso é muito importante. Isso é muito importante, é isso aí, porque vocês falavam que era uma classe. Era uma classe, era uma classe, era uma classe, era uma classe, depois de um sombro, então, a gente conversar com o que era muito bom. Então, eu falava, não, tudo isso, é muito importante. Você quer dizer que ela não é uma coisa vis-à-vis. E como uma... É... A bagunha da firma Alguém da firma que o capitão E aímanalero é uma... Sim. E aíbe que ele trabalha bem Nós não temos que fazer isso? Sim, ele vai que já... Ele vai que já... Ele vai que já... Ele vai que já... Ele vai que já está... Ele vai que já... Ele vai que já... Nem... Ele vai que já... Ele vai que já... E aí vai que já... Depois... Eu não me lembro, me disse... Não, eu não me lembro, isso não vale a pena. Se eu gostar de se sentir, se eu gostar... Eu vou ao lado, eu não vou! É como se... Se eu gostar de se sentir, eu não se senti na carne. Eu não se senti na carne. É assim que... Eu fiquei um pouco desi. Eu me disse... Eu continuo o caminho para a classe, e a gente tem que fazer a classe, que não tem que fazer a classe. Eu falo, meu irmão, eu estou falando. E o que eu falo é? Eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu tenho que fazer uma leção maior. Eu tenho que fazer uma pesquisa, fac que os ali neneba a aérien a força aérien a armé aérien fac lérônia gifac india que o solistema non nada bofre na gana baza ya oa base-vue classe tdp aqui então que escurri coisir ebana na nintena forcete na facta bon il n'y a pas de souci boba na bagaço aqui sangra n'a pas de souci Então o Sr. do On-Tac são. Quem é o FAUDA? E o O poder, que a FAUDA? acolade da minha casa deles, mas não existe o amor. E eu estava aqui, como verrou o irmão, sei lá pra ver. Aí você foi ouviu. dentro dele, eu saíram e eu disse, eu saíram e eu saíram, mas eu saíram e eu saíram porque o irmão eu saíram com o livrão. Se você saíram. Eu saíram e saíram e saíram. Eu saíram não. Ele sempre saíram também. Eu saíram já, mas eu saíram, Onde estamos aqui? Devemos o lágrimas. Os dois anos roubarão. Aqui está o estagiário. E está na Itália. Então, eu que souramos pilotos. Um, aquilo que eu não sei, eu quero dizer. Dois aviados. O meu lado estava. Agora ele era mais estilante. Por favor, ele era muito cão dos anos. Uma classe deéo- نہیں. Você não sabe como se ia? Ah, está! Porque a gente estava gravando. Porque eles não se�am. O negócio é o negócio, é o negócio. O negócio é o negócio é o negócio. Sim, nós já fizemos antes, depois. Quando nós fizemos isso, eu fizemos o malapé nós. Nós estamos já jogando para o jogamento do Mikado. Ele foi jogando no stade. Ele falou que nós fizemos o Malu lá 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 lá. O qual é o colo. Aqui está o jogando lá lá lá, depois nós fizemos isso. Quando você está preso para o treino, a equipe de dragos não se torna. Então, você acha que você está na sua casa? Você acha que eu estou falando assim? Ah, pequeno! Mas, você... Você está na equipe de dragos na equipe? Na seleção da Provincia. Você está falando assim? Você está falando assim? Você está falando assim? Ah, pequeno! Você precisa de dragos. Ah, você está jogando em dragos? Não, 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 não. Eu sou de 63 em casa. Eu sou de 63 em casa. Por isso que eu acho que pela minha vida era todo mundo. Eu estava a falar com umas pessoas que eu morri, porque eu fiquei com uma dança e dançado para te dar uma dança, então eu vou dançar para o rock, eu vou fazer tudo. Eu estava a falar com a gente que eu possa falar com uma dança. Eu estava a dança e a dança. um pequeno é a o Mas não se desabrassemos, não é bom? A primeira vez, o secretário é Poitileon. Não é só que eu confiante. Poitileon, a primeira vez. E o secretário é a Bilima. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. É, não é. Não é, não é. Certo, não é? Nós, nós sabemos que nós temos aqui. Vamos lá, nós temos aqui. Estamos aqui, todos nós temos aqui. Vamos lá, quer dizer? o Okamaé Nang hàng. NósACAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM. E o Chile, o Chile é? Pois não é. Nós também temos aqui. Então, a gente tem que ter uma alergia. A gente tem que ter uma alergia. O que é isso? A primeira vez que a gente tem uma classe, a zong. Então, a gente tem que se acolher, se torna com a zong. A zong. A zong, se torna com a zong. Esta vez que a gente tem que se torna com a zong. A zong. A zong. Que Deus se tiv abasteu mas deixa ser humming negativa e se leva por lá, quando forara isso está no indivíduo Uma solução� lui dele deve escestionar mais denun diesem problema!!!! Uma solução de lida a comunicação, careçava a comunicar a comunicação A comunicação... Agora eles eram grandes estão no clássico Agora agora as pessoas que não iam é preciso encontrar um problema Isto é um problema não é o que está no quinto em para mais não tão longe eu tinha 15 anos no quinto, eu tinha 30 anos você não tem que dizer? como você? Um mundo que não foi Mas eu não me lembraria ainda, mas é tão pesagoso. Então eu tenho a louvor e prova como eu estou, mas sim. Quando eu treinamento, depois eu vou passar a minha mãe. Não é um treinamento. Porque o treinamento foi a equipe de manus e os deus. Você teve um treinamento? Ah, vamos de campos, de campos, vamos de novo, aqui estamos indo. Então, eu tenho um problema com isso para o futebol, ali, um tempo que estava emissado, um tempo que estava antes de 2 meses, antes de terminar de isso, um incendio. Agora, eu tenho três anos, Então, o defensor era que o Gilenga, o Dragos, eles estavam costos. aqui no chapéon trouxe o chão E no papisешابs? Sim na divina Ai! E você entra? É outro dia. Konnal durante o dia seu dia. Depois de nós assim quando nós tivinhamos... Não você vai cada dia. Depois disso, eu vou seguir. Agora eu vou pedir a minha boca. Tem uma boca. Eu vou pegar ela e vou pegar uma boca. Agora eu vou pegar a sua boca. Vou pegar uma boca. Tá isso aqui. Depois tem uma boca, some fun things, and I could only say, I can't help now. If that was a whole time I wanted to do that, it's a whole time. And that's how I can do that. So I'm so glad that they need to do it. A lot of so important At all, I can't help uh, uh, I can't help my friends. Ah! Then I can't help. I can't help my friends, the rest of my prayers are... E assim eu vou continuar. na continuada da bomba tibon ébite chocito coco soma sobre continue a ser uma série de sarah moi bien que tem a vendido com a manuco de manuco da bella fronso na conta niba-ba-ma-yo moitinha ba batu balanço baba a polo ba O que às vezes, quando o alimento , nas pessoas são amigas, e perguntei. Sim, muito obrigado! Você vai ao longo de divorce? Na prática de vaca, eu sei lá em 1963. Na primeira divisão, o problema é que o presidente do Dragon não conseguiu jogar o Mokoya e a Inyônia, como o Nganga. Compras que o Bongo, o Dragão precisava de se retirar. A Fédération decidiu que o Dragão não conseguiu. Quando você quer que o Dragão não se retirasse, você não vai ficar com isso. Mas antes de ter uma divisão, eles estavam na segunda divisão. E finalmente, eles estavam na primeira divisão. Então, eles estavam na primeira divisão entre 63 e 74, eles estavam na segunda divisão. Então, nós moramos na divisão, nós moramos na Estadio Arena Suede, na Comunha de Kinshasa, na Comunha de Kinshasa. Nós moramos no campeão, nós moramos no campeão, nós moramos no campeão. Nós moramos no social e descobriremos que eles dois a mesma coisa e descobrir os ronais que eles não gostaram que eles gostaram muito mais que eles gostaram eles ainda não gostaram do seu garnejo mas eu não posso falar com os que foram meus amigos? Sim, é muito bom, nos McCosney também eu vejo na casa, que não era presente Leco-Antonio no Matongue, foi estureiro que eu estava na casa ali no super classe, eu terei da matéria a gente que ganou na vitória chamaco imágenes tambo ilha ponade na 10 na que na classe no beta baile na classe timale éro anati né ocotapim equipe nationale porno money vous avez pressé oui sinon c'est bien c'est toute une histoire est péril sombra ii e donc do que oto éstume mas o que você vai ser selecionado na bilhinha? Sim, quando você está em primeiro divisão, você vai ser campeões na 73-74, você vai ser campeões na 74-75. Quando você vai ser campeões na 74-75, você vai ser campeões na 74-75. Então essa é a a primário seleção, você vai ser campeões na silênciatura em seguida. Muita seleção que você vê gostou de dois rodar os 1, em seguida, você vai ser campeões na sílignatura, você vai ser campeões na3 aоры dos hós do. Complètement. Então, eu te digo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. D'ailleurs, provavelmente, eles vão entre Vita e Dragon. Porque se eu Vita que eu estou falando, eu vou te amo, eu vou te amo. Porque se eu não, eu vou te amo Vita. Certo porque dança dólar. Vamos ao andar em descender em esc�도. A partir de você chegou, você deceive agora. Quando diverte a morte de entender o'REar, você faz que facilita isso. Agora te digo, Tendei lá. Você deve fazer isso. o problema é que ele vai fazer isso então você vai fazer isso aqui você vai fazer isso então você vai fazer isso então você vai fazer um pouco de jogo você vai fazer um pessoal um pouco de jogo um pouco de jogo em dois o outro lado o Dr Uno nós temos dois e uma divisão um o que devemos conseguir dois e uma divisão porque o seu filho E aí, gente, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Você não vai ter como você, gente. Então, como vocês estavam aqui na primeira divisão, vamos lá, a decisão que vocês têm a sido, ou vocês têm a sido, eles já eram jogados. Então, eles começam a fazer essa cartão. Eles estão ganhando. Eles não estão. Eles estão com a equipe nacional. Vocês têm um equipe nacional, eles estão com a equipe de sénégal, Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. E partir daí, nós vamos ganhar. A campeonato, 74, 75. Quando eu fizemos a seleção, eles vão ganhar o Senegalais. Mas, aqui, você vai ganhar o Congo ou aqui? Não, só isso. Quando nós vamos ganhar o Senegalais, eu vou ganhar o Senegalais. Então, é isso. Essa é a partir daí que, eu vou continuar o nosso caminho na equipe nacionária. A equipe da Senghoros, o Bohevi. Mas a equipe nacional, não é só o Mundial? Não, a equipe nacional foi na primeira seleção da Coupe de África das Nations, em 68 em Adelizabéba. Depois, a uma equipe que se prepara com o time, e aí você vai ter um match na Kinshasa com o Pelé, por isso porque fomos com a peça porque depois de um jogo, então, depois dos jogos foi bem... Ele também estava questionado. Ele foi transferido para o campeão, foi a jornalista que havia sido no quarto de Macanboa, com o sangue, tudo isso. Fomos passados com o hotel, depois de um jogo, a dirigido, A gente não foi jogada, mas alguma coisa, mas ele jogou lá que dribblau lá, o número 7 e 8 e virou até o dia. Só que ele jogou no pé. O pé lá, você... Ele jogou no pé, agora você está interessado, você nos interesse e fotogâmica. Então se você vai jogando na foto e lá, depois... O que ele jogou? O que ele jogou? O que ele jogou? O que ele jogou, o jogou no meu lugar. O que ele jogou, o que ele jogou? o Zhebo, o Zhebo, o Zhebo, o Zhebo, o Zhebo, o Zhebo, o Zhebo e o Zhebo, o Zhebo, o Zhebo. Obrigado, meu pai, obrigado, a história não é muito bem, não me disse, O que o futebol parece? Sim, agora temos a finalidade. A finalidade, a finalidade, não é o problema, como o time é presente? A finalidade, eu sempre a finalidade. O problema é que eu, eu sou, eu sou presente, e tem um problema. Eu sou, eu sou um problema. para eles, eles estão achando assim eles estão achando a mudança eles estão achando, não sei nem o problema eles estão achando eles nem se sentem eles estão achando um tempo eles estão achando mais depois uma equipe a me deu de um gigante na minha mão ela chega a tudo isso você tem que fazer um sistema de direte Atua na foto é Mbo ka kalite Amu nela kontrola Cabela mabe Ele tana frontiere Eke tele aeroporto Ou a si Sa degol E Mbo ka ngout Yangon toro bi Olga Cabelo Cabelo ya original Ya solo Ya mila Ya ba mer bose Nala malamu Se que o catéter, tem vez que o internet. Você mandou Kabelu. Peça o料理. Colou o número dele. Você mandou o nome. É como você compartilhou. Você está respondendo. Você está respondendo. Você está respondendo. Kabelu está respondendo. Peça o料理. Qual é sua enferma, peça o cabelo? Qual é você que está falando? Peça o cabelo. Sakira, Sakira, Kata Olga! Sakira, Sakira! Aqui nós vemos que não se senta, senão ela tem uma bundela. Agora nós temos que Kata Kata, então nós vamos na Kambuya, quando você morrerá do show lá, nós vamos lá em Ressin Wayet, e vamos lá em Ressin Wayet, vamos lá em Ressin Wayet, eu já estou lá em Ressin Wayet, Mas eu vou distinguir a Sa civic essa scruta Tem evento que se fosse pronta Temنتão aos gente até o campeonato Os campeonatos vencem com a Safeway Os campeonatos se juntaram Em Tecutos ne Ether�os A gente ver se interessa que seetto Com isso seria por causa Que vai forar テs na поддержição Os partidos vencemos Temedores Topar Etres oposíveis Os equipes vão ser Ouçando Ouçando charge é um dragão, a gente ainda faz um raro, mas como faça mais bon dia, mas não será como se retrouve. Aí eles nos contaram, eles não estavam desikendo no�io, no modelo de cidade... Dia um hotel pela boulevardia, estão lá dentro da caminhão, afetado, ele fez uma pauta. Se a trarado, depois a traradinha, eles poderiam fazer uma fila depois. Depois ele vai fazer uma pauta, ele vai fazer uma pauta, Anvijam foi lavado e deixado a passeport, E deixado a passeportar. Mas o carro vai ver, depois deixa o carro, e fezemos um carro com um aeroporto, um avião, um avião, um avião. Um avião e o carro com um aeroporto Váanciamento, um avião, um avião, um avião, Quando eles disseram como, eu acho que alguém nesse barco o bairro e tal... eles disseram para mim na frente, eles disseram para mim. Você pode me perguntar para mim. Você vai gostar. Você vai gostar da minha tete, mas eu vou... Vocês vão ficar... Vocês vão ficar com eles... Você vai te ajudar a fazer? Eu vou ficar aqui para mim. Isso foi 7 dias de semana. A gente que não mora a de dentro, Na isso aí, ele foi do C&D, no dia o secretário do C&D, onde ele foi do C&D. Os seus colonos eram do C&D da época, que ele foi do C&D, o presidente do C&D do C&D. E depois ele foi o nome do Dragon do campo. O que ele deixou de ser feito, ele levou e escolhendo a sua parte. O que é que você fica? Você não vai fazer isso, porque você não vai fazer isso. Mas eu não vou pedir, não vou pedir isso aqui. Mesmo que você está no town, já quando eu sua casa, eu vou pedir isso aqui. Só quando eu estou pra ele, eles não vão fazer isso aqui. Mas eu não vou pedir isso aí. Então eu só vou pedir isso que ela não vai fazer isso aqui, mas ela vai fazer isso aqui. E a gente vai fazer isso aí. E aí, é que Jesus fez isso no Mercredi. No Mercredi é o que é isso. Então, no que é, quando ele fez... Eu não sei que a féderação, ele não sabe. Ele não sabe se fazer o ensinamento com a equipe de meca, com a FIFA, a Rambi, não. Ele não sabe se fazer, porque ele não partiu para o Ressinho. Então, eu vou fazer o ensinamento. Então, ele não sabe se fazer. É isso como esse tipo de ensino durante 7 meses... E aí, no Bungana? É, no Bricel. Ah, no Bungana? Esses são as esportes e essas tantas se posicionarem na época. Agora, com o presidente do PSNBengueva fazia unidade milagre antes do PSNBengueva. A ministra do PSNBengueva fez um governo de PSNBengueva. Ele não era fracnediço. É... Ele, mesmo ele era fracassada. Ele era fracassada. Ele era fracassada. Ele foi arrangada. E não era fracassada. Foi né a minha vida. Quando eu morrdi, ai tudo buscados, amassado, o que ele falou. O que não mudou? O que era a gente que era o presidente da República? Eu explico que eu estou fazendo a classe. Eu estou fazendo a Fédération de Abcindade. Então eu vende, eu vende, eu lembrei. Eu estou fazendo a Kande Parví, eu estou fazendo a Rangelo. Eu estou fazendo a dirigida para ele. Não, eu vou vender. Eu já estava fazendo a casa de barro. Ser a uma terra que não está vendendo. Eu lembrei assim, eu vou vender. Quando a gente tem a gente vende uma nova vez, uma nova vez, a gente também vê que eles tem a gente. Então eu tenho a gente que tem a gente que vem aqui. Você acha que a gente tem que viver um grande? Não, não é que você tem que viver. O que Deus tem que viver? Porque a gente tem que ter salido de bilhetes. Eles também vão pôr o presidente. A gente tem que viver ele. Eu não quero ver a gente. Eu quero ver a gente que ele ficou aqui. Eu andei para a minha família. Ele disse que era uma história queれたra, não foi só isso, não. Ele disse que era uma pessoa que era mais difícil e não deu pra ele. Ela diz que eles viram no negócio, acho que eles podiam continuar. Tem uma coisa aqui, tem uma coisa, tem uma maneira de fazer uma situação distração. Ele diz que era uma coisa aqui, uma pessoa que era uma pessoa. Ela diz que eu estava lá, mas eu fiz ela tem uma busca de mim. Então ela falou que era uma pessoa que era umantero, Falei, não sei que temos dinheiro. Eu estou comprando a parte de mim, como eles foram Kambokita, o Camila, deserto e Tômeida, o Congolismo. O Congolismo, lágrimas eu coloquei. Nossa senhora que ele estava me ajudando por aqui. Nos irmãos de tal inspired, meu irmão é, É assim que vemos como um trabalho, meu irmão, meu irmão, meu irmão, ele não disse que ele morreria. O que é que ele não seu apósito? Que morreria não estaria morreria. Que morreria não estima de dormir. É isso aqui sempre. Olha, obrigado a todos, mas é muito mais gostei. É o nosso pai, o meu pai, sem falar da sua mãe, mas quem afetaии que você fez de agradecer, ele era muito obrigado a todos poderes e escolher os seus filhos. Aqui eu gostei dos poucos, depois que o meu pai também deu a oportunidade de fazer a minha mãe. E os meus filhos também gostaram da sua vida, mas eu sei que você sabia com você, mas a uma pessoa com a tinta, mas a pessoa com que ele estava com a uma fita mais soltando, mas também não sabemos que isso era uma corrupção e pela sua vida. É muito bom. O que é que ele fica? Não, ele fica... Quando ele ficava melhor, um pouco de tempo... Não é que ele ficasse corrompido, para vir a gente corrompido. Mesmo tempo, a esperamos sobre a equipe nas usem da equipe, mas apanhas são muito bons Dra. Isso é muito bom para vicar a equipe da equipe. Você está dizendo que o era péssaro, era muito bom para nós. É que ele estava ganhando. Ele acabou de fazer isso. Então, eu encar Started de um equipe nas unha. Eu sou um trabalho um bom. Eles falaram com seus amigos, e eles estavam no coração que eu soube, ou eles estavam no trabalho de uma Copa do Rio de Janeiro, na Copa do Cameroun. Eles falaram muito bom. Eles tinham muito louco. Porque eles falaram de uma questão que você tem aqui. Eu soube que você tem aqui, mas eles precisam de uma equipa nacionada. Eles precisam de uma equipa de tratamento de preparação para uma Copa do Rio. africa na qubra foi com frio aqui no cameroon o ano que bon a gente a brisolete batida e eu não sei de me como aqui é bom e vinha para a tiki na aibita programa seu mande meu não comico na toco então comina aparte e já é a sua com a combo aqui bisou que e ati Então, você está fazendo as equipes belgicas à Anversia. E aí você está fazendo as equipes belgicas. Você consegue fazer as equipes belgicas. Você consegue fazer as equipes belgicas, como os entranhos. Você consegue fazer as equipes belgicas, Não tem nada. Há! Não tem nada. Tô na coluna, chávã ou velhasa. Não tem nada. nós estamos nos traitos também os orangs poucos. Estes vocês? Eu, eu estou com ela. Eu sou com ela. Olha, Eu, eu estou com ela a textura bem, É assim que eu disse que eu vi outrosukovos, é uma textura que você fazia de uma textura. Se você virou com ela? Você acredita que você era intonjável. Você era intonjável. Você era intonjável. Porque na época... Você era um carro de Toyota. Você era um carro de Toyota. Você era um carro de Mazda. E depois você era gerado o Café Rio. O Café Rio era... O Barmo que você era vis-à-vis. O Barmo que você era vis-à-vis. O Café Rio. Você era gerado com Franco. Você era como a sociedade. E agora você era com a funcionamento. Do que você era melhor? E agora que... Um, do que o Café Rio era muito importante. O Café Rio era... Do que você é vis-à-vis. Então, é mais... Isto é a vis-à-vis. E agora... Nós estamos empruntados. Tem a fé... Tudo isso. isso eu digo no amém tentou já que a taxa bisou então que fez é como ça então vai ouvir na gai bala o bubino billona que bom ma poste pôde a taxis besoin d'un café rio você se si ea wana bousa bateti bousa courante et éva joel tout ça ou a co-pourri na citação equipe nacionale mais de chômage A gente achou assim, não é possível. Isso aí não é para os problemas. Agora que ela está falando sobre a equipe nacional, onde é o menos, onde é o menos, porque é todo mundo. A gente pensa, para que tenha sido um empoderoso. Ela não é percebe, para que ela tenha uma batemita, Mas a gente tem uma equipe do setor e bem legal. Nada é haverá problemas que se passam. Nós temosuk problemas, mesmo com os dirigentes. Eu aprendi hoje n'estut Fanarencia para um ativismo. Você já sabe o desafio. Não, não é, se amea o desafio. É isso mesmo, não há de se preocupação. tem a gente que ainda entrou na Silva e como? Bon titi, tá o que ti nasc. Titi, tá vanti, vanti, de semana, tem idoso, tem THERE vamo. Fui só um bom para mim. Um tenho jealous de mim. Um, me cocine vai na besteira para acompanhar. Um, 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 um babilômetro, um, 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 de lantesco, um, um, de seus moradores, um, um, de seus companheiros, um, 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 um babilômetro, um, 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 de seus moradores, Um, 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 de seus moradores, um, não, um, um, para o jeito fazer, um. Onde está? Que fora da casa. Essa casa que era o capitão. Se disseram que é interessado, é assim mesmo. E tem que serão inteligentes. Isso é um bom, mas não mais deus. Mas a uma boa a chargeira. Quando a uma boa a inteligência. Então você não pensa que não tem a outra coisa, você não vai falar de uma boa hora. Você não vai falar de uma grande coisa. Mas uma boa a gente aqui, você não consegue falar de uma boa. Isso é normal foi da minha irmã e minha senhor. E aí não há nada de ver. Em casa não faz? Onde estávamos? Você não faz o trabalho. Mas você já tinha feito o trabalho. O nosso direteiro, o nosso ministério. O nosso ministério, ou seja, o nosso mundo e tudo. O nosso mundo estava lá. Vamos ver isso. Mas agora ele vai entrar na cidade. Outra uma pequena de casas. Outra um caí. Outra uma janvieria. A gente vai entrar aqui. Sim, a gente vai entrar no tempo ali, porque a gente vai falar que o tempo vai desgadre-lo para os jovens, porque é isso, porque a gente vai entrar no tempo ali, mas vai entrar na casa. Olha, a gente vai entrar no tempo ali, mas vai entrar na casa. Como eu lembro do quadrante... As pessoas estão nisso que passam, e a certeza que elas passam. Estavam양 do quadrante. Seis que eles estavam na mão, ices, nós entusiasmados. Eles foram neclar. As pessoas estavam na mão. Então, os amigos, eles não estavam lá. Eles eram lá. Os Combo de Afrika, Cameroon, estavam deixando um homem lá. Então, como você disse? Isso. Como é, todo mundo se esquece. Eu vi que estou aqui, meu frere de meu irmão me viu, em Franca Congolês. Eu soustenei que por dia, o dia 20 dias, o meu frere é 20 dias, ele disse que meu irmão aqui, meu irmão aqui, meu irmão aqui está pronta para... um dia eu já vi 20 dias de séjour, eu já vi 10 dias. 10 dias, ei leste. E aí havia uns capitais que estavam saindo, eu já vi, 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 já vi. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Mas eu nunca vou ficar no Egito. Mas sim, a gente que não vai ficar no Egito. Eles vão ficar no Egito e vão ficar no Egito. Então, o que a gente que vai? Então, a gente que não vai ficar no Egito. E o que? O que você quer? Ficou ná em 1972, na Camera Queimônia. Você precisa ingerir o café, os outros. Os amigos foram equipados no Egito em 1974. Em 2014, no futebol da África. É um grupo que nos empolgou, 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 que nos empolgou. Então, eu fui decouragado. E, em 2014, o mesmo entrenador, pelo Ligatinda, que nos empolgou, que eu não me recupero se eu, porque eu não sou um forte. E eu era desupeis. E o estado tão tão bom, o estado estava tão tarde. O que foi que foi recuperado, em 1974, foi um tempo que foi um pouco. Muito obrigado. Eu tenho um ativamento, e me lembrou muito mais eu tenho um ativamento. Eu tenho um ativamento de desres. Eu tenho um ativamento de 10%, mas eu tenho um ativamento. Então, eu tenho um ativamento. Eu tenho um ativamento. Então, eu tenho um ativamento. você fez para ver se simplificar os que vos jogadores não conseguem sobrou aquilo a moca ele bandas e o torrute caisando você fazer o que o torrute o torrute é o torrute é o torrute é o torrute é a prazer é a equipe e à origemene o banagascar se torrte agora você irá com um bom oh eu foda O meu filho, ele disse que ele estava comido. A gente falou que ele estava discutindo. À um momento a gente tinha que discutir com a gente. Porque, depois de repente, a gente a gente viu que faz muita gente. Quem sabe a gente tem a gente. Ela disse que foi interessante com a gente depois. Mas antes, cêia era o amor. De jogar para a gente mais antes de fazer uma coisa. Agora, isso é com a gente com uma gente. E isso é normal. Isso é normal, porque agora o futebol é a gente com a gente. Então, há todos os jogadores, os jogadores, os jogadores, tudo isso, então nós temos que retribuir para os jogadores, os jogadores ganham muito tempo, então, agora, a gente jogou, passe, e a d'abord, eu sei que eles estão bem, porque eles estão indo para o Rio de Janeiro desde muito tempo, eles estão indo para o Forcé, eles estão indo para Essas são fundamentais para que possuva de 1,000 milhões. Com o dinheiro só se faz isso. Agora, eu estamos atrasados por não estar na bolsa, porque... Então eu não vou falar disso. Nós temos que fazer a bolsa de Rússia. Nós vamos fazer um dinheiro, vamos lá para que fosse amanhã. Mas acreditamos, o dinheiro de Rússia porque ela vai para o Rússia porque... Essa é produzida de dinheiro, e isso é só que varia. da diferença, não há uma equipe, não tem a intenção para que sejam bem, se discute bem aqui, se vão mudar de equipe para fazer uma equipe, mas não se discutem com o managero, se não se dizem que não era assim, não é assim como na época, então, é preciso aceitar. Obrigado por assistir o nosso canal. Através da Dragon, através da equipe de Mungu, Mujuma, através da Angola. Nós também somos diretores técnicos na equipe nacional. Nós também somos diretores de formação para o futebol. Tudo isso é bom para o futebol. Nós somos diretores de formação. Nós somos diretores técnicos que nós somos diretores. Nós somos diretores de formação para a minha família. Eu fui diretores de formação para o futebol do Congo. Bom, a mesma coisa, o sombra, não há nada que se faça para você, não há de bureau, não há nada, não há nada, você promete nada, mas quando a mamãe discutiu, eu estava tão fatigado, eu me disse, bom, isso não valeu a pena, bom, nós já estávamos no poteco, Nós já estávamos no poteco, que não é o ministro de serviço, mas famílias, nós já estávamos no poteco. Nós já estávamos no Dragon, nós já estávamos no Equipe Nationale, foi assim, bom, eu sou eu, bom, bom, bom... Nós estamos só na semana, kudos a Bambamu, que não é o que você, com certeza, não vamos, não é apenas, não vamos, vamos fazer uma coisa aqui, mas se comprimez, bom, isso é sim, assim, se isso funcionou, bom, tínhamos salários na minha vida, por isso, vamos lá, por isso, vamos lá, por isso, não vamos lá. Bom, quero fazer a última coisa, por que não, não, não vamos lá, vamos lá? Eu sou de hançador do mundo. Obrigada. Eu sempre vou, então, eu vou me fazer com a fome, e eu sempre vou. Tudo o tempo! Eu devia falar com a fome, ou seja, você vai falar com a fome? Eu sempre... Eu sei que eles jogaram com a fome. A fome com a fome. Eu sou a fome com a fome. É o que o que eu estou? Eu sou a fome com a fome com a fome. Então, eles realmente não ajudaram. Você vai sair do fome. Esse é... Da a fome que derrubou, quando a fome, Sim, nós somos de orangen. A verdade, quantos capitães que estão no capital? Nós não vamos decircermos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos... Nós vamos... Bom bom. Muito obrigado. Quando eu estou aqui, eu falei que aqui, a gente vai, eu, 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 eles, eu, eu, eu. Eu tenho uma discussão, eu tenho uma discussão, eu tenho um traita que nós, eu tenho um traita para ver. Mas não é bem, eu preciso de um salário. Bem, sim. Você não vai falar com você. Mas agora, eu aprendi em Asuka, eu aprendi. Eu aprendi. Eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com ele durante o tempo de dois meses. Eu não vou falar com ele agora. Não vou falar com ele. Mas ele tinha esse problema. Eu não vou falar com ele. Meu Deus é. Deри. Eu aprendi a tecnologia com ele. Que se fosse que ele já colocou tanto. Porque ele não tem como ele está. Até que você vai falar com ele. Oh é. Eu tenho que fazer isso ainda. Eu nunca falo com ele. Eu tambémют que os anos decidiam participar, porque eu tinha 1 opinião de sinta. Eu já estou representando com ele. E o que me apresenta o Congo já está trabalhando. porque ele é o melhor boteiro de todo o tempo, e até agora, ele vai regalar em casa. Ele vai regalar em casa. Só que ele vai regalar em casa, ele vai regalar em casa. E como o sistema, ele vai compreender o número de Coupes d'Africa, ele vai compreender em casa. Ele vai compreender em casa. Ele vai compreender em casa. Ele vai representar o primeiro, mas o especial часов de casas égramas... Ele foi by Tuki nação dos connedек de 9 regras... Ele po�兒 creaman hasta 9 regras... Ele vai legitimar 500 Theatre, porque ele vai totalizar em casa... de Coupes d'Africa e de Nacion, 200kg... entresácimos... Então, ele vai representar um primeiro com. A Cônia foi para o mundo do Congo. Então, a gente já fez isso. A gente já fez isso. A gente já fez isso. A gente fez isso. Eu não sei. Porque os jogadores estão no nível que tem. Eles estão trabalhando. Eles são os jogadores. Eles são os jogadores. Eles são jogadores. Eles são jogadores. os senhores presidem da lei kama a pego a pego a dragão ganar aqui entre nela e então vai ipenna vacu de fric e indé a lei ni a sociétal associativa a geografia e que boende mayanga gai caco co que dum que duma deve paveni parce que visa nega aqui pretende e falei a renouvelé Os dias foram criados, então eles fizeram a formação do seu governo, então eles fizeram a missão. Então, a gente já recuperou o governo, eles fizeram a turmação. Eles fizeram a turmação do seu governo, já é tudo que fizeram a turmação. Então, nós estamos vendidos em uma manufa, em uma manufa, em uma manufa, em uma manufa, em uma manufa. E quando a manufa, na manufa, eu estou vendo, eu estou indo para o aeroporto, eu estou indo para morgue, para o hospital, o cantenero. Sim, no dia, o dia do dia, no dia do dia. No dia do dia, o dia do dia. Então, olha, meu filho de agradeço, tudo isso. Depois disso, quando eu fui para o povo. Eu falei do povo e o dia do dia. Quando eu fizemos o povo, eu fizemos a gente para eles. á todo o mundo, mas todo o mundo foi representado, foi que foi que ele era representado pelo gabinete, camérez, todo o mundo, em todas as autoridades que são as autoridades as autoridades Obrigado. Aí, quando a猜浮ar, em uma hora de dizer que ele estava em Diploma, ele estava em Passport Diplomatique. Tudo isso, ele estava em Passport Diplomatique e ele lá. Isso, ele estava em Diploma. A gente estava em Diploma, porque o Ministro, ele estava em Diploma. A senhora, ele estava em Diploma. Ele estava em Diploma, ele estava em Diploma. o discurso é o próprio a falha do povo o discurso é o salem aqui o lobby o nome é o o vice que a apresentado o o que é o que é o ministro da Gimbo teve o governante o que é o líquido o que é o líquido na apresentação da Gimba o lobby o passeport diplomático ele o não é o tiago que ele é l'or bon ça fait combien de mois et là que na mois de février ma cambrai de la février Então, você tem 10 meses de ano. 7 meses já? 7 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses, então, eu não vou para lá. Então, você tem 7 meses? 7 meses. 7 meses. Então, você tem 10 meses. 100 meses, porquevite, pelo menos você tem 15 meses, você vai estar sempre numa vida, então você tem 10 meses. Obrigado, meu papá. Em todo caso, é muito feliz. Para nos lembranças que eu souvive aos dentistas. 8 meses, você tem um e-mail. 10 meses de ano. 10 meses. 10 meses já. 9 meses. 10 meses 2017. 11 meses de ano. o mundo foi joelho ou meus outros o com ociamo qui li deixa com ociamo killers moquinha bexão moquilha moqu Dayon isabou onde a périm MLK sa come a família eu isaco com o pibapissingai parce que na botã mi tanga gay 40-45 asso sa sa u bah mita a kikk guiri asso sa sa que ele é um trabalho, que ele faz o trabalho. Porque ele é um trabalho na família, e ele faz isso. Quando a gente quer ter uma autenticidade, ele não vai ter o trabalho, porque ele não vai ter o trabalho. Obrigado, eu vou te dizer isso. Eu vou te dizer isso. Não, porque você tem uma chance, porque você tem chance de conseguir, muito, muito, porque você tem que ter uma classe, para facilitar eles. como a gente tem a oportunidade, pois sem o centro, não tem o try. O futebol é em todos os planetas, o boxe, todos os planetas. Então temos possibilidades que possamos irmos todos os dos, dos dos esportivos, escolas, todos. Já temos uma chance. É só que o futebol, vamos ver muito bem. Vamos ver que temos que sermos curiosos. quem está no jogo sério? Mas é verdade, não é claro. Agora, para os quais estão grandes equipes, para os quais são profissionais, tudo isso, não é fácil, mas não tem que persistir. Você não sabe que a gente tem que fazer o que a manajera, a gente que tem isso. Agora, você tem que fazer isso aí. Como isso é, nós vamos fazer isso aí. Quando você tem que fazer o boxe, tudo no esporte, tem que se conseguir ganhar. Então, você vai conseguir uma faculdade. Nos esportes, mas nós não temos que ganhar. Então, eu ainda não vou falar sobre isso porque eles não vão se acessar quando se acessar. Porque eles não vão se acessar quando estão se acessando quando estão acessando quando estão acontecendo. Infelizmente, você pode fazer uma gratuidade escolar e permitir que os pais sofrer. Por quê? Porque os pais sofreram. É difícil. Então, eles estão na constituição. Depis de muito tempo, eles estão na constituição de gratuidade escolar. Mas eles devem確itarm. Por quê? схombrar. Quando eles acreditarm naquela classe que ouviu? E eu, i 가�странós promete que não gostaria. Quando eles dizerem nese farms. Aqui, quando eles falem nese�, eles faltam nesees. Ou por que falem neseis mas desas mudanças do emprego que superam a��릴게요. Diz um completo, não? Obrigado. 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 Obrigado.